Tiago Silvi, lateral para o Botafogo. Paulo Santos, não aparece ninguém. Agora sim, a virada para o Tiago Silvi. Tiago Silvi, passou, cruzou, bola na área, sobrou, frontilha, gol. Gol do Botafogo. Brontilho pelo gol. Dominou e bateu bonito depois do bom cruzamento do Tiago Silvi. Veja como ele pegou enxenho na bola. E o jogo pega fogo. Bragantino 3, Botafogo 2. O futebol é apaixonante por isso, hein, Lédio Carvalho? Pois é, né? É uma reação na base do coração do Botafogo. Tiago Silvi também cresceu muito no jogo, ganhou confiança depois do gol. Chamou o jogo para ele, está aparecendo, se deslocando pelos dois lados do campo, do ataque. O equipamento foi bom. E a matada do Florentino também foi excepcional. Matou a bola, ajeitou o corpo, bateu forte, como o artilheiro deve fazer, né? Gol de artilheiro. Belo gol. Que reação, olha o Arthur Neto, agitadíssimo, segundo banco, o técnico do Botafogo. E o Marcelo Veiga, do outro lado, deve estar preocupadíssimo, hein? Um jogador a menos em campo, Gustavo Dispulso. Vencia por 3 a 0, levou dois gols. E temos 26 minutos no segundo tempo. Prontini, boa bola. Passou pelo branquinho. PFC, 100% futebol. Vivo, quanto mais conectado, mais você pode. Aqui no PFC você tem a melhor cobertura dos principais campeonatos estaduais do Brasil. Campeonato Paulista, Carioca, Vimeiro, Gaúcho, Catarinense, Paranaense, tudo isso no PFC. Neste início de temporada 2009 do futebol brasileiro. Aqui você... Aqui você tem a melhor cobertura dos principais campeonatos estadunidenses. Aqui você tem a melhor cobertura dos principais campeonatos estadunidenses.